Vem mulher Olha a flor velha, olha a flor melaza Vem, vem, vem Vai pirais Meu povo quer do caladrasse, meu povo quer do caladrasse Meu povo quer do caladrasse, meu povo quer do caladrasse O meu rosto quer do caladrasse Você tá dizendo, você tá subindo Você tá dizendo, você tá subindo Isso aqui é WM Félix Fala caralho Terenica Ero Gaim Tá vendo a pica rebolando hein, desce na pica rebolando hey Desce na pica, desce na pica Todo o movimento que ela desce Eu vou fazer essa porra virar um puteira Toma É você terça de pula, rindo e toma Brinca de pula, rica de toma Essa braseou a gente cooperar Vou te levar pro bebo Bota a mão na parede Empica a bunda pra trás e vai tomando o cacete Vou te levar pro bebo Bota a mão na parede Empica a bunda pra trás e vai tomando o cacete ... ... O meu movimento é aquela dressa O meu movimento é aquela dressa O meu movimento é aquela dressa Você tá dizendo, você tá subindo Você tá dizendo, você tá subindo Tá vendo a pica rebolando, hein? Desce na pica rebolando, hein? Desce na pica, hein? O meu movimento é aquela dressa O meu movimento é aquela dressa Essa porra vira um... Toma! 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 A gente vai ver... Vou te levar pro blake Bota a mão na parede Tenta a bunda pra trás e vai tomando cacete Vou te levar pro blake Bota a mão na parede Empiga a bunda pra trás e vai tomando cacete Vem! Oh! Tu tuênio, no cana! Ya, hein? Ta, 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 ta! Ta, 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 ta. Tchau, tchau.